Música Você já ouviu falar em tuberculose? Já Já, bastante Eu já tive tuberculose É uma doença que é muito grave Se não fazer tratamento no início Ela pode até matar Tuberculose é uma infecção que dá o pulmão Não é? Aí dá primeiro uma mancha Uma tosse, começa uma febre Depois vai a mancha Aí o pulmão fica todo infeccionado Eu fiquei com o corpo mole, me deu febre Me deu tosse Dor no corpo, dor no pulmão Dor no peito, tudo dá Não dá vontade de comer Dá vontade de ficar deitado É uma doença que é pregativa Muitos pessoas falam que é pregativa Tem cura, agora tem cura Médico passa medicamento e precisa tomar Fica bom A tuberculose, tão conhecida no mercado das cidades de Belém Foi tema de encontro Que no mês de março reuniu na capital do estado do Pará Gestores, profissionais e técnicos da área de saúde da região norte Desde 2004, a Secretaria de Vigilância e Saúde Realiza encontros como esse em diversas regiões do país São oficinas de mobilização, supervisão e avaliação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose O objetivo é chamar a atenção para uma doença Que mesmo tendo cura, ainda mata cerca de 6 mil brasileiros por ano O Ministério da Saúde está fazendo hoje com que o programa volte à pauta Volte a priorizar, a ser priorizado pelos municípios e pelos estados E eu acho que o principal disso aí é que está se investindo recursos Está se treinando pessoas Está se qualificando gestores Está se chamando a atenção para um problema que pode ser resolvido Para começar a oficina É preciso colocar os participantes da região norte Por dentro da situação da tuberculose no Brasil O país está entre os 22 países do mundo com o maior número de doentes A cada ano são diagnosticados aqui cerca de 85 mil novos casos Como signatário de um pacto internacional Recomendado pela Organização Mundial de Saúde O Brasil tem como meta detectar 70% dos casos de tuberculose E curar 85% Hoje já consegue cumprir a meta de diagnóstico Mas a cura ainda está em torno de 77% dos casos detectados Um dos maiores problemas enfrentados pelo país É o abandono do tratamento Que dura seis meses E é feito com antibióticos Distribuídos gratuitamente pela rede do Sistema Único de Saúde Para diminuir o problema do abandono do tratamento da tuberculose no país Um importante desafio foi levantado aqui Durante a oficina de Belém A necessidade de se promover ações de controle da doença Dentro das unidades básicas de saúde Que ficam mais perto dos usuários do Sistema Único de Saúde Hoje o que a gente ainda vê no Brasil É uma concentração, é uma centralização De atendimento da tuberculose na mão dos especialistas Ou nos serviços de grande porte Então o doente às vezes vai para lá, enfrenta uma fila, não consegue ser atendido O paciente vai ter que gastar passagem de ônibus Às vezes não tem dinheiro nem para comer Então é cidadania, é direito dele ter próximo da casa dele O atendimento, diagnóstico, tratamento e prevenção Durante a exposição do 2º Inquérito Nacional de Resistência às Drogas Um outro problema é apresentado A existência de 1.214 casos notificados De doentes que criaram resistência à medicação padrão Usada no tratamento da tuberculose São os chamados multidrogas resistentes Que muitas vezes desenvolvem esta resistência Por causa do abandono do tratamento Em termos de resistência à droga, à tuberculose É aquele velho ditado que é melhor prevenir do que remediar Por quê? Porque o paciente com resistência à droga Ele é mais difícil de tratar Que o tratamento é muito mais demorado As drogas não são tão eficazes Elas não curam como as drogas dos que não têm resistência à cura Hoje todo paciente identificado Ele recebe medicação É bom lembrar que há bem pouco tempo Esses eram aqueles pacientes que o Manuel Bandeira falava nos seus poemas Que só lhes restavam dançar um tango argentino E hoje nós temos remédios que são caros Não são tão eficazes quanto o primeiro tratamento Mas que possibilitam uma cura de 65% desses pacientes No segundo dia de oficina Participantes de diversos municípios de cada estado da região norte Se juntam para levantar os principais problemas E traçar estratégias de controle da tuberculose O nosso estado comporte 143 municípios Nós temos dificuldades de acesso Acesso geográfico é uma coisa que nós enfrentamos E o governo vem justamente nos apoiando nessa questão Levando as ações de saúde para esses municípios Na Amazônia nós ainda temos dificuldade de uma densidade demográfica muito baixa Portanto as pessoas são espalhadas na Amazônia Uma dificuldade de fixar o profissional capacitado na abordagem da tuberculose E também a questão do financiamento para o setor Que ainda é diferenciado na Amazônia E que dificulta quando a gente tem um olhar do Brasil como um todo A mobilização gerada em oficinas como essa Tem ajudado o país a enfrentar de forma mais rápida e eficiente Uma doença que já deveria fazer parte do passado Uma doença que já deveria fazer parte do passado E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo E que a gente tem um olhar do Brasil como um todo